Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes e Jesus, grande sábio que era, respondeu a nossa pergunta o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus quando anunciada com clareza produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve, o filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro, isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder Jesus dirá mais ou menos o contrário o filé mignon da vida aquilo que fará de você um vivente feliz é a entrega é proporcionar é alavancar é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse é permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse ele não sorriria é permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse ele não sentiria e aí sim você terá vivido vida boa vida que valeu a pena lição de Jesus bem os exemplos podem ir ao infinito basta que alguém que você ame fique doente para que você gaste no único cheque tudo que tinha guardado para si e aí você descobre rápido o que que vale mesmo na hora de viver a minha filha Natália é a mais nova dos meus filhos tem 13 anos hoje quando tinha 4 foi acometida de gravíssima doença rara no ocidente síndrome de Kawasaki um vírus letal funciona mais ou menos assim esse vírus só aparece em crianças de 4 a 6 anos esse vírus se desencubar mata a criança na hora mas tem uma vantagem se ele não desencubar por 2 anos ele acaba morrendo e a criança está definitivamente curada dois anos só dois anos esperando eu olhava para minha filha na UTI e eu me dizia por que não troca eu fico no lugar a vantagem é óbvia eu fico aqui e a criança fica livre disso como não estava dando certo eu fiz proposta irrecusável pegue 20 crianças com isso ponha os 20 bichos em mim e liberte as 20 crianças agora a vantagem é mais do que óbvia não esqueça de pôr a minha filha no meio bem pensando assim eu aprendi coisas sobre mim coisas que eu não sabia eu aprendi que pra mim a vida não era o bem de maior valor continuar vivo não era o mais importante porque se fosse o mais importante eu não trocaria se fosse o mais importante eu jamais faria aquela proposta então naquele momento eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo eu aprendi então a maior lição de Jesus de Nazaré a maior lição o que mais vale na vida o filé mignon da vida eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida por isso propunha a troca mas é claro que por onde você andar você encontrará o mesmo fenômeno pessoas desesperadas lutando para diminuir o sofrimento de quem sofre na boate quis em Santa Maria nos desmoronamentos em Petrópolis e Teresópolis nos incêndios em São Paulo pessoas completamente despreparadas se atiravam no perigo em nome da proteção da vida alheia você encontra isso por onde você andar pra desdramatizar minha filha completou 13 anos em maio e ela virou pra mim e falou papai, ela está completamente curada portanto e ela falou papai, eu queria comemorar meu aniversário em casa queria mostrar minha casa para os meus amigos você deixa a minha filha sempre pede tudo pra mim porque de mim ela sabe que ela tira tudo que ela quer depois ela só comunica a mãe eu já falei com o papai e ele já deixou vieram 39 subiram no mesmo elevador invadiram o apartamento no mesmo segundo e quando eu vi aquele enxame de criança entrando em casa me lembrei de uma poetisa búlgara que dizia mais ou menos assim criança pequena é como água ocupa todos os espaços eu me tranquei no quarto mas a poetisa tem razão todos os espaços papai, papai queremos brincar aí também minha filha pra onde você quer que eu vá? você não gosta tanto da padaria? vai pra padaria e espera lá leva o celular que eu te aviso e aí eu te pergunto que espécie de idiota passaria três horas de sábado numa padaria esperando que uma criança o autorize a voltar pra sua própria casa? esse idiota somos todos nós não somos? que um dia percebemos que o sorriso da criança amada vale qualquer padaria minha filha me autorizou a voltar e quando eu cheguei em casa porque ela é muito legal ela virou pra mim e disse papai muito obrigado por ter deixado eu me diverti muito eu sou emotivo rapidamente as lágrimas brotam e ela continuou então inapelável eu queria te dizer mais uma coisa eu adoro ser sua filha nossa eu pra ouvir aquilo passaria uma semana na padaria eu acho que eu abriria uma padaria nesse momento você poderia imaginar que o exemplo de Jesus encontra abrigo em situações de afetos familiares e você poderia imaginar que aqui é trabalho evento profissional competidores a flor da pele com sangue no olho e faca nos dentes a lição de Jesus não encontraria lugar aqui eu tendo a discordar há 30 anos como professor universitário me perguntam por que escolhi essa profissão e eu costumo brincar dizendo que Jesus explica porque se a vida boa é a vida dedicada aos outros se o filé mignon da vida é a vida onde cada joule e cada caloria é destinada a alegrar quem está na frente se a vida boa é a vida em que o outro e o seu desabrochar são o maior valor admita que a minha profissão é imbatível tudo é pelo aluno é para o aluno é em função do aluno é o aluno que aprende é o aluno que se forma é o aluno que se capacita é o aluno que se prepara é o aluno que se posiciona no mercado é o aluno que volta pra você depois que está trabalhando pra continuar estudando tudo é por ele cada aula preparada cada livro escrito cada ensinamento dado é para que ele possa pensar melhor e viver melhor nada volta nem salário tem é evidente que é pelo aluno mas eu falo do professor a título de exemplo todas as demais profissões podem ser assim quando o médico volta volta pra casa à tarde às quatro da manhã é acordado ao se levantar ele talvez ganhe mais do que o professor mas não é por causa disso que ele levanta nem ele nem o dentista nem o advogado nem o psicólogo nem ninguém e aí eu costumo dizer disse até uma vez num evento de mídia que depois na internet atravessou o país que trabalhar é quebrar o galho de alguém trabalhar é quebrar o galho de alguém com conhecimento de causa trabalhar é quebrar o galho de alguém com formação trabalhar é quebrar o galho de alguém com método com expertise com protocolo mas trabalhar é antes de tudo quebrar o galho de alguém feliz daquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado das suas ações do seu investimento da sua dedicação e do seu empenho e é evidente que alguém como você que trabalha com um valor maior de felicidade que é a segurança é evidente que alguém como você tem claro no seu espírito que se você se empenha por progredir por ampliar seus negócios por servir ao maior número de pessoas muito antes do que pensar no próprio enriquecimento muito antes de pensar no próprio acúmulo de recursos muito antes de pensar na própria fatia de mercado muito antes de pensar em si você sabe o quão bem você faz as pessoas que bateram a sua porta você sabe o quanto as pessoas confiaram em você para bater a sua porta você sabe o quanto as pessoas que não dominam o setor como você domina confiaram em você para entregar a você a segurança daqueles que ela mais ama seu maior tesouro seu bem mais precioso e você enxerga isso entende a responsabilidade que é a sua e sabe que a tua maior responsabilidade não está na simples ampliação dos teus negócios mas está na proteção daqueles que acreditaram em você na proteção daqueles que em situação de não defesa de situação de insegurança vieram bater a porta e confiaram confiaram nos serviços que oferecem portanto você entende que só isso dará a você a dimensão do sentido do trabalho o sorriso do outro muitos outros mas muitos outros famílias inteiras enorme quantidade de gente que sorria um pouco mais por se sentir um pouco mais seguro aí está o sentido do seu trabalho o resto é tabela números gráficos de frieza impiedosa e que pouco ou nada justificariam o seu empenho extra a sua dedicação extra porque é exatamente olhando no olho daqueles que confiam em você que você se sente importante e não contribuindo com números frios e porcentagens que nelas mesmas nada querem dizer essa é a lição essa é a lição de Jesus de Nazaré do mundo sábio do nosso encontro aplausos e aí Obrigado.